Música Muito bom dia! Sim, estamos começando este vlog no banheiro, olha que coisa mais maravilhosa! Mas este é mais um vlog da nossa série especial do meu cronograma de limpeza pra vocês verem como é que o cronograma se aplica aqui no meu dia a dia e hoje é o quarto vídeo, então se você está chegando agora eu sugiro você assistir o primeiro link que está aqui embaixo que lá eu explico todas as planilhas do meu cronograma, como eu montei enfim, maiores informações a respeito e aqui tem uma playlist criada com todos os episódios dessa série hoje estamos no quarto episódio e vamos lá, gente hoje já já vou mostrar as tarefas pra vocês, tá? o que teremos que fazer hoje na terça-feira porém, hoje vocês irão ver lá que não tem geral no banheiro, né? porque o cronograma serve como base pra gente ter uma sequência de trabalho e saber as atividades e não ficarmos perdidas, né? então hoje como lá não tem geral no banheiro porém, se eu acho que tem a necessidade de dar uma geralzinha por mais que eu dei ontem, né gente? afinal, banheiro não tem jeito, né? aí eu dou, mas não vai ser como a de ontem, tá? por exemplo, eu peguei um papel higiênico aqui, ó e só vou passar aqui pra tirar o pozinho do vaso bem simples a pia também tá limpinha eu só vou passar o papel higiênico então é assim, por mais que não está no meu cronograma se eu acho a necessidade de fazer alguma coisa em outra é claro, a gente faz bem, aqui só passei o papel assim só pra tirar o pozinho tá tudo ok por aqui no banheiro vou levar roupas pra lavar que ficaram aqui no chão se é que vocês me entendem maridos a cama ali também já está arrumada e agora eu vou mostrar pra vocês não, primeiro, antes de eu mostrar pra vocês deixa eu levar essa roupa suja no cesto peraí bem, gente, nossas tarefas de hoje são essas daqui então eu tenho que limpar os sapatos tirar o pó dos móveis aspirar, flanela a casa como eu aspirei ontem por que que tá assim? aspirar, barra, flanela a casa se eu acho que tem necessidade de aspirar eu aspiro e depois passo a flanela que eu vou mostrar pra vocês qual é essa flanela ao invés de passar o mope, tá? se eu acho que tá ok porque eu já aspirei a casa ontem se eu acho que deve passar uma flanelinha aí eu passo vocês vão entender melhor no decorrer do dia vou tirar pó da coifa aqui não é nada específico pra limpeza mais profunda da coifa é só tirar pó ali da parte de vidro que acumula bastante, né? e dar uma geralzinha aqui no escritório essas são as nossas tarefas de hoje aliás, as minhas tarefas, né? e é isso e hoje às 9h40 vai vir também o moço aqui fazer a revisão do aquecedor a gás que está marcado aqui pra ele fazer várias revisões em todos os apartamentos do prédio e às 9h40 é aqui no meu então vou dar uma geral ontem quem está assistindo na sequência vai entender, né? mas ontem lembra que eu pus a máquina pra lavar louças? então não tirei a máquina ontem aliás, não tirei a máquina não tirei mesmo não tirei a louça da máquina então tem que tirar agora mas antes, vamos tomar um cafezinho eu já comi já estou alimentada já tomei meu café da manhã mas não tomei nem um cafezinho preto então vamos agora tomar um e realmente eu preciso fazer bem rapidinho hoje tudo porque como eu disse vai vir o rapaz aqui fazer a revisão do aquecedor a gás às 9h40 e novamente eu tenho que sair e hoje de novo eu tenho horário então eu vou ter que dar um gás tem que limpar os sapatos ali que tem bastante minha sapateira quase que praticamente se transferiu ali pra lavanderia então vou dar uma agilizada básica pra dar conta de tudo hoje ó, quem mais enquanto está tomando café viu uma sujeira? aí vem limpar o pessoal perde um pouco do foco mas vamos passar aqui que o micro-ondas está com marca de gelo aqui eu só lavei o liquidificador que nós usamos ontem à noite o liquidificador eu não coloco na máquina porque eu uso quase todos os dias aí até a máquina encher ali eu prefiro lavar na mão aí olha o que eu fiz fui enxugar o meu dispenser de detergente bati ele na pia lascou tenso, né? mas como eu sei que eu sou desastrada o que a gente aguarda na gaveta da cozinha? um esmalte preto sim por quê? porque esse meu negócio aqui de faca também ó, esse aqui, coitado gente ele é super velho eu tenho desde o meu casamento há oito anos e olha como ele fica feinho ele já está queimolha é de madeira eu preciso comprar um novo desse aqui, né? aí eu já deixo isso aqui pra esses pequenos reparos vamos passar aqui ai que ódio, gente odeio lascar as coisas eu sei que acontece mas eu não gosto então vamos passar aqui um esmaltezinho preto ah só dá pra ver de perto de longe quem diz tem esmalte aqui aqui também vou passar um paninho com um removedor na porta da geladeira só pra tirar a marca de dedo porque tem o puxador aqui tem o puxador mas não pega no puxador não pega a pessoa tem que abrir assim a geladeira aí fica com marca de mão em vez de abrir assim mas tudo bem também eu gosto de abrir e passar aqui em cima que sempre fica um pozinho gente, eu não sei se é porque entra pó aqui pela janela porque minha geladeira fica de frente com a janela então sempre entra um pozinho aqui em cima e eu passo aqui na borracha pra dar uma geralzinha prontinho geladeira limpinha senhor, eu tô meio descabelada, né? ontem o cabelo tava bom hoje já tá com vontade própria gente, hoje mais uma vez eu não vou precisar me preocupar com janta porque como eu vou sair e resolver algumas coisas na rua aí a gente vai jantar lá nos meus pais então eu vou encontrar com o meu marido lá então não vou me preocupar com janta hoje novamente que bom, né? agora vamos lá pra limpeza dos sapatos que já já o moço vem aqui pra fazer a revisão do aquecedor a gás aqui então vamos ver se eu consigo limpar os sapatos antes dele chegar bem gente, então aqui na bancada eu coloquei essa toalha velha que eu deixo aqui só pra uso pra essas coisas mesmo na lavanderia, né? aí eu coloquei todos os sapatos que eu limpei aqui agora eu vou passar o lisoforme na sola deles e vou deixar aqui até secar pra depois só guardar novamente no armário e gente, eu não enfatizei tanto como eu limpo os sapatos porque hoje foi uma limpeza básica, tá? e eu quero gravar um vídeo pra mostrar certinho como é que eu cuido dos meus calçados cada tipo de calçado eu faço um método diferente pra cuidar e conservar hoje foi mesmo uma limpeza só pra poder guardar bonitinho lá já que eu guardo dentro do guarda-roupas, né? então é bom fazer uma limpeza pra não... isso gera da rua pra dentro do guarda-roupa porque tem roupa junto então por isso que eu fiz uma limpeza bem básica toda terça-feira eu faço essa limpeza com os sapatos que nós usamos durante o final de semana durante a semana, né? ficaram alguns aqui, ó essa bota eu vou sair hoje e eu vou usar e esses tênis aqui eu deixei porque tênis a gente usa todo dia pra ir pra academia então eu tenho medo de não ter tempo de secar e eu vou deixar aqui mesmo e sim, temos barulho de obra se não tiver barulho de obra no meu vídeo não é um vídeo meu, né? mas tudo bem e sim, gente esse monte de roupa aqui, ó meio... meio estrambelhada são as roupas de moto do meu marido, tá? olha o estado na calça as mulheres de Madrid e do trilheiro hã? fecham comigo vão entender essa situação aqui do varal como ele que lava as roupas dele eu deixei aqui no varal porque depois espero que ele tire hoje porque amanhã eu preciso lavar roupa eu preciso do varal aí agora aqui, ó eu vou estender a toalhinha que eu fiz a limpeza dos sapatos ela tá sujinha mas eu vou limpar só lavá-las na semana que vem, né? então eu só vou estender aqui pra poder guardar sequinho e também esse tapetinho que eu coloquei aqui no tanque esse tapete aqui eu coloco pra não fazer muita meleca eu estou sem a vental e como você limpa os sapatos espirra tudo, né? então eu coloco esse tapete só pra não ficar ali fazendo muita meleca que também, óbvio, tá sujo mas eu vou lavar na semana que vem que daí eu lavo já os dois juntos aqui pelo menos eu não guardo eles molhados pra ficar causando mau cheiro ai gente, prendi o cabelo aqui que não tava dando já tirei a blusa porque esquentou e lembra ontem dos paninhos de prato que eu deixei de molho vou agora torcer e colocar na máquina só pra lavar como eu disse ontem já tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço a lavagem dos meus paninhos de prato tá bom? e eu não sei se eu falei ou não dos sapatos eu vou esperar deixar eles aqui até eles secarem pra depois eu guardar dentro do guarda-roupas lá bonitinho como eu vou sair e agora eu só vou chegar bem tarde da noite se não der tempo de aguardar hoje eu deixo pra guardá-los amanhã, tá? bem gente, acabou aqui o meu homo pequenininho no tour da lavanderia eu expliquei eu compro esse grandão aqui encho pequenininho porque eu deixo ele aqui em cima da máquina pra ficar mais fácil no dia a dia pra usar, né? ai, se a câmera estiver tremendo é que ela tá aqui em cima da máquina e eu estou colocando as coisas aqui em cima por isso que tá balançando então só vou encher aqui pronto agora eu guardo esse grandão dentro do armário e o pequenininho que está pronto para uso aqui dentro da minha cestinha que fica mais prático para o dia a dia bem gente, como vocês viram lá na planilha hoje eu só tenho que tirar o pó aqui da coifa porque aqui o vidro enche bastante de pó, né? então eu sempre passo um paninho mensalmente eu faço a limpeza completa da coifa os filtros passo um produto ali em cima pra não deixar manchado essa limpeza já tem vídeo aqui no canal bem bonitinho falando só sobre a coifa, tá? então se você não assistiu assiste lá porque hoje realmente eu só vou tirar o pó e também assim quem assistiu o vídeo explicando as minhas planilhas viu que eu tenho lá as tarefas que eu faço mensais, né? a coifa é uma dessas tarefas eu limpo ela bem completinha mensalmente não vou fazer esse mês agora porque já foi feito, tá? eu não filmei pra vocês mas já foi feita essa tarefa mensal então... e também já tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço então hoje mesmo só vou tirar o pó a partir de amanhã, quarta-feira a gente já vai começar a matar algumas dessas tarefas que eu faço mensalmente então aí amanhã eu já... se eu não... se der tempo vou matar já duas tarefas daquela planilha mensal aí eu mostro pra vocês amanhã, tá? então enquanto o moço do gás aqui não veio ainda fazer a revisão deixa eu tirar o pó aqui esse paninho tá molhado de removedor, tá? ai gente, esse barulho de martelo na minha cabeça não para a obra do vizinho, hein? tá difícil de terminar meu senhor amado bem gente, aqui é só isso mesmo só tirar o pozinho como eu falei só pra mantermos a casa em ordem ó, aqui a cozinha está bem arrumadinha tem um mel ali que eu preciso colocar em banho-maria porque ele tá empedrado ali tem uma baguncinha um fio e a torrada ali que eu tava usando pra colocar o tripé pra mostrar pra vocês a limpeza da coifa mas a cozinha hoje já está ok agora só falta o que das nossas tarefas? só falta dar uma... aliás, tirar pó dos móveis tirar pó aqui do escritório também, né? aliás, tirar pó de todos os móveis e aspirar e passar a flanelinha no chão e pronto! e aqui eu venho com essa luvinha aqui de pelinhos que eu acho prática aí com ela eu vou tirar pó de todos os móveis da casa aqui no meu quarto quem está assistindo na sequência viu que eu tirei pó ontem, segunda-feira, né? mas por que eu tirei? porque o quarto é o lugar que a gente mais fica aqui de final de semana, né? então tinha bastante pó mesmo porque de sábado e domingo eu não faço nada não tiro pó dos móveis então eu tirei ontem que foi segunda hoje que é terça eu vou tirar novamente, tá? mas só pra manter mesmo ajeitadinha aí pra semana e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Eu ia começar a limpar o escritório, o moço do aquecedor H chegou, peraí. Pessoal da revisão já foi embora, que bom que eles nem fizeram muita sujeira, gente. Se todo prestador de serviço fosse assim, olha, muito amor. Ah, eu tentando fazer o coraçãozinho. Muito amor. Hoje também eu preciso pegar o edredom que eu levei na lavanderia. Quem está assistindo a sequência lembra que eu levei meu edredom na lavanderia? Eu não mostrei, mas eu falei que ia levar. Fica pronto hoje, eu preciso ir lá buscar também. Então deixa eu só tirar o pó dos móveis aqui e continuar a saga, né? Que falta só um show depois que eu terminar aqui. E pronto, gente. Acabamos, adoro. Acabamos mais ou menos, né? Porque eu vou ter que sair. Ai, gente, eu falei que essa semana ia ser punk, não falei? Então foi uma semana punk. Muitos e ainda vai continuar a minha saga de saída. Mais gravação de vídeos pra vocês, de rotina. E olha só, eu fiquei aqui tão empolgada gravando e limpando que eu comecei a limpar embaixo em vez de começar a limpar em cima. Então, cabeçuda, né? Mas tudo bem. Tem que começar a limpar em cima, senão a poeira de cima vai cair embaixo que eu já limpei. Mas vamos novamente, sem problema algum. Então, vamos lá. Pronto, gente. Já tirei pó. Como vocês viram, eu não tirei todas as garrafas do lugar pra tirar pó. Porque sexta-feira a moça já fez isso. Então, hoje eu tirei assim bem por cima. Aí, nessa semana, a próxima vez que eu for tirar pó do aparador aqui, aí eu tiro as garrafas do lugar e tiro pó também. Porque, como eu disse, gente, a intenção do cronograma é também deixar o dia a dia um pouco mais leve, sem tantos afazeres, né? Então, ali não tem necessidade agora de eu tirar todas as garrafas pra tirar o pó, porque tá limpinho. Eu só tirei aquele pózinho de cima pra não acumular mesmo. E na próxima vez eu faço isso. E pronto, gente! Ah, enquanto o rapaz estava ali fazendo a revisão do aquecedor a gás, eu também com a flanela, apesar de ter limpado a sacada ontem, como vocês viram, né? Eu só peguei a flanela que passei em cima da mesa e na bancada de vidro ali e pronto, porque também pega muito pó aqui, né? Então, só passei isso bem rapidinho, só pra não acumular realmente e a gente conseguir manter a casa limpa. E vou falar uma coisa pra vocês. Sabe qual que é a vantagem de você ainda ter uma casa que não está totalmente imobiliada? Porque vamos supor que eu tivesse meu buffet aqui, um monte de tralho em cima do meu buffet, mesa de jantar, eu ia estar ainda limpando. Mas não, já acabei porque minha casa ainda não está toda imobiliada. Né, Brasil? A gente precisa ver o copo meio cheio, então é isso que eu faço. Agora é isso, gente! Acabei já! Ah, não, acabei não, falta o chão. Calma, ó eu já querendo comemorar a vitória antes do tempo. Bem, gente, a última tarefa que eu mostrei ali no cronograma era aspirar barra passar flanela na casa, né? Aqui, gente, eu acabo às vezes aspirando quase que todo dia, já falei isso aí algumas vezes, porque o meu chão é muito claro, qualquer coisa que cai fica aparecendo, né? Mas como ontem eu já aspirei e passei o mope, o chão tá limpinho, eu saí à tarde, então a casa ficou limpa, né? Então hoje eu não vou aspirar, só vou passar mesmo a flanela. Essa flanela aqui, ó, ela apareceu já num vídeo aqui dos meus utensílios preferidos pra fazer limpeza, só que quando ela apareceu no vídeo ela não estava limpinha assim, ela estava sujinha, mas hoje ela tá limpinha. Então assim, ela funciona meio que com eletrostática, sabe? Então o cabelo e qualquer poeirinha do chão vai ficar grudado aqui. Então como é que eu faço? Ela tem aqui uma aberturinha pra você encaixar no rodo. Eu não uso encaixado, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu só pego aqui o rodo e pressiono aqui e passo pela casa toda. Aí vocês vão ver que mesmo ontem, passando o mope, aspirando, a flanelinha vai sair suja, né? E isso que eu lavo os chinelos ainda, né, gente? A gente só usa aqui, tem o chinelo pra usar fora de casa e o chinelo pra usar dentro de casa. Mas eu só vou passar a flanelinha mesmo. E é isso, gente. Aí eu não vou aspirar não. Vamos deixar para aspirar amanhã. Pronto, gente. Já passei a flanelinha pela casa toda. Estou toda descabelada. Estou assim, meio dura, porque eu tô tampando a claridade ali pra não ficar escura a imagem, tá? Eu só não passei a flanelinha na cozinha e na lavanderia lá. Eu acho que eu vou passar um paninho bem rápido, assim, nem muita coisa, ao invés de passar a flanelinha. E olha só o estado que a flanelinha saiu. Lembrando que eu passei mope ontem por toda a casa. Sim, minha gente. Quem fala que não tem que limpar a casa todo dia, aqui está a prova. Não tem jeito. Mas hoje eu só passei essa flanelinha mesmo. Amanhã voltamos com a nossa programação de quarta-feira, que eu nem lembro o que é, gente. Eu faço todo dia, mas não lembro. Acho que amanhã eu só vou aspirar, não lembro se eu tenho que passar o mope de novo ou a flanelinha de novo. Mas é assim que saiu o estado dessa flanelinha. E ela gruda todos os cabelos, tá, gente? Não tem nada de cabelo no chão. Então eu gosto de usar bastante. Uma dica para quem trabalha fora e às vezes está meio complicado de dar conta da dupla jornada, é... Eu fazia isso pelo menos, né? Quando chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era ou aspirar com aquele meu aspirador, que é super prático, ou passar a flanelinha. Gente, só fazendo isso já dá uma boa diferença. O chão tá no limpo, é super ok, assim, a gente consegue dar conta do resto. Então, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ou aspirar ou passar essa flanelinha, porque não é nada demorado, é super prático. Então ajuda bastante na limpeza do dia a dia. E é isso, gente. Agora são 10 para as 11 e eu já terminei todas as tarefas que eu precisava fazer da casa hoje. O que acontece de terça-feira, que é um dia mais tranquilo, assim, né? O que eu faço? Ou eu gravo vídeo para o YouTube depois que eu terminei todas as tarefas da casa, ou eu acabo matando alguma das tarefas mensais que eu faço aqui em casa, né? Como hoje eu preciso sair, aí eu só vou chegar tarde da noite aqui em casa, eu vou deixar a tarefa mensal para fazer no dia de amanhã e vocês vão ver, porque amanhã teremos vídeo neste canal, todos os dias estamos tendo vídeo, ó. Todos os dias por duas semanas, tá, gente? Não é o mês todo de novembro, não, que isso fique claro, tá? Então hoje é um dia tranquilo, eu faria isso. Ou mataria uma das tarefas mensais, ou gravaria algum vídeo para o YouTube, mas como eu vou sair hoje, vamos deixar para fazer alguma tarefa mensal amanhã. E é isso, gente, de terça é bem tranquilo, por isso que, assim, eu gosto de acordar cedo, desde quando eu parei de trabalhar, eu quis manter o horário de acordar junto com o meu esposo, justamente para poder... opa, quase derrubei vocês. É justamente para poder dar conta de tudo e ser mais tranquilo. E tá escuro aqui porque agora eu sentei, eu não vou acender a luz, gente, me desculpa. E é isso, gente, é assim que eu encerro o vlog de hoje, tentei dar uma ajeitada no cabelo aqui, porque hoje o cabelo da pessoa tá difícil, tá meio escuro aqui, eu até acendi a luz, mas não resolveu muito bem não, gente. Mas eu vou encerrar por aqui, eu espero que vocês estejam gostando dessa sequência aí do meu cronograma de limpeza. Eu vou encerrar por aqui, porém ainda a minha saga continua, né, gente? Só tô esperando ali os paninhos de prato baterem na máquina para eu estender, vou fazer meu almoço, tomar um banho e rua, porque eu tenho várias coisas para resolver, só vou chegar à tarde da noite, hoje não preciso me preocupar com janta, porque eu vou jantar na casa dos meus pais, então foi um dia bem light hoje. Eu espero realmente que vocês estejam gostando, tá? Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo para mim, eu espero encontrar com vocês no vídeo de amanhã. Um beijo e até mais!